Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, quinta-feira com cara de segunda, mas nada disso importa, importa que o Atlético venceu o jogo que precisava vencer, bateu 40 pontos, se afasta da zona de abaixamento, e agora eu acho que a gente pode olhar realmente a permanência como algo provável. Acho que a gente pode olhar a permanência como algo que o Atlético precisa de muito pouco pra permanecer na primeira divisão, e óbvio, já dá pra ter um olhar um pouco mais ambicioso, pensando na temporada que vem, estar em competições internacionais, estar na Copa Sul-Americana, a gente deve ter somente o 16º lugar fora de competições internacionais, então do 1º ao 15º, ou Libertadores, ou Copa Sul-Americana, então pro Atlético é muito importante ter essa receita na próxima temporada, que a gente tenha o mínimo de ambição nessa reta final. Mas o mais importante é se afastar da zona de abaixamento, isso tá acontecendo, resultados positivos na tabela pra gente nessa rodada, a gente teve, por exemplo, a derrota do Criciúma, a gente teve o empate entre Grêmio e Juventude, o Grêmio entra de vez na briga, no mesmo número de pontos do Atlético, mas assim, um Grêmio que mostra uma incapacidade de reagir, ainda mais num confronto direto, a gente sente também um Bragantino também com muita dificuldade de ganhar seus jogos, o Atlético, ele começa a entender que quem tá do lado dele também tá fazendo muita força pra ser rebaixado, porque muito eu ouvi ao longo da temporada, ah, o Atlético tá se esforçando pra cair. Mas se tem algo ou alguém que tá tentando evitar ao máximo que o Atlético seja rebaixado, esse alguém é Thomas Coelho. Uma reta final impressionante do melhor ponta do Campeonato Brasileiro nesse momento. Ah, Thiago, mas o Luiz Henrique, no Campeonato Brasileiro, nenhum ponta, neste momento, joga mais que o Thomas Coelho. Você pode pegar os números, você pode parar pra ver ponta por ponta, é muito tranquilo afirmar que o impacto que o Coelho gera hoje no jogo, ele é realmente impressionante. De um cara que ele é ativo o tempo inteiro, ele é influente e condiciona super a maneira do Atlético atacar. E é mais do que isso, vem decidindo os jogos. Então, no final das contas, a gente tem um receio por tudo que a gente viveu com o Coelho, mas é uma reta final de temporada de alto nível. É um momento que condiciona o Coelho, já pensando em 2025, ser uma das principais peças que o Atlético tem que ter no seu time, assim como já é uma das principais peças que o Atlético tem nesse momento. Bola no Coelho, nesse momento, é sinônimo de perigo de formas diferentes. Um cara que já era muito conhecido pela capacidade absurda de criar chances, agora passa a ser conhecido também pelos gols, finalizações perigosas. O Coelho conseguiu adicionar ao jogo dele o que mais precisava, o que mais faltava. Isso só faz o Coelho se tornar um jogador melhor. Beleza, minha rapaziada? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns lances do Coelho ao longo do jogo? Porque o que eu quero trazer aqui pra vocês é exatamente isso. mostrar como o Coelho sempre é uma opção pro sistema ofensivo do Atlético e como ele ajuda de diferentes maneiras. Como, por exemplo, no lance do pênalti. Você tem aqui o Diório ganhando a bola pelo alto desse zagueiro aqui e quando o Diório ganha, você já tem a alternativa do Coelho. Porque se o Diório, por exemplo, tem que passar a bola pro João, dá tempo desse zagueiro fazer a cobertura, dá tempo desse zagueiro fazer a cobertura. Então, a capacidade de acelerar a fase ofensiva do Atlético é algo muito importante. Eu acho que a gente vai crescer ainda mais quando a gente vê, por exemplo, alternativas de um Léo Godoy mais presente no campo ofensivo, de um Julimar. Mas hoje, o Coelho é tão importante quanto ser esse ponto central de aceleração no último terço do Atlético. A gente vai pra sequência do lance que mostra como você tem um Coelho aqui sendo marcado por uma certa distância. Mas beleza, mas você tem o Diório aqui atrás do marcador, tá? A capacidade do passe do Coelho de fazer a bola chegar aqui no espaço vazio pro Diório chegar na frente, não é qualquer jogador que consegue dar esse passe, sabe? Não é qualquer jogador que consegue dar esse passe. Então, o Coelho acerta muito bem na hora de criar chances, que sempre foi um ponto muito forte do Coelho, né? O Coelho, na temporada passada, ele já tinha se destacado com um número muito alto de chances criadas. E foi exatamente isso que acontece. Ele dá um passe e ele bota o zagueiro do Vitória numa situação de estou chegando atrasado, se eu não fizer o pênalti, a tendência é que o Lucas Diório acabe fazendo gol. E é muito interessante nesse lance que parece ser expulso, né? Acho que dá pra dizer claramente que, pô, você bica um atacante na entrada da pequena área que ia fazer o gol, eu, de verdade, eu não consigo entender o critério pra esse tipo de lance não ser uma expulsão. Mais uma chance criada pelo Diório, mais uma chance com participação do Thomas Coelho, que poderia ser o primeiro gol do Atlético no jogo. Então, já dá um bom sinal aqui. Aqui o lance do gol, tá? Aqui o lance do gol, e assim, eu acho o lance do gol impressionante, gente. Eu acho o lance do gol impressionante. Olha isso aqui, bicho. Olha isso aqui. Na frente do Coelho. Olha isso aqui. Ainda tem marcação chegando aqui. E o Coelho aqui. Você tem, literalmente, uma linha de quatro jogadores na frente do Coelho. E o Coelho tem que se virar. Sabe? E acho que essa é uma das grandes características do Coelho. A capacidade de criar espaços pra, aí sim, finalizar a jogada ou servindo um companheiro, ou chegando numa condição de finalizar. Mas, os caminhos que o Coelho abre, as defesas que o Coelho destranca, as linhas que o Coelho quebra, são muito valiosas. Então, você vai ver aqui, que o Coelho, na hora que finaliza, ele já tá numa situação que ele deixa, basicamente, todo mundo pra trás. Ele deixa uma linha de quatro jogadores pra trás, pra entrar numa situação de finalização. Então, assim, mostra a capacidade e habilidade dele antes desse momento do gol. Antes desse momento do gol. Então, assim, o gol, ele não surge por acaso. O Coelho, ele constrói o gol. De maneira muito importante. E, assim, a finalização, aqui a bola só pra galera que não tá vendo, a finalização é no lugar que poderia ser. Óbvio que poderia ser no alto, mas tinha que ser uma chapada nesse canto do goleiro, e ele bate de uma forma que o Ronaldo não consegue chegar. Lembrando que o Ronaldo mostra elasticidade na hora que defende o pênalti do Diória. Então, assim, um goleiro que já tava confiante no jogo, já tinha pego um pênalti. A finalização do Coelho não foi simples. Não foi simples. Mas, assim, enfrentando uma defesa estruturada, enfrentando uma defesa posicionada. Agora a gente vai continuar dando uma olhada aqui. Dessa vez, uma transição. Pra ver como o Coelho, ele se adapta e consegue jogar em diferentes cenários. Coelho com a bola, Atlético indo em transição, jogador partindo aqui, jogador partindo aqui, Vitória com os jogadores posicionados, e o Vitória correndo pra se proteger dessa transição. Aqui parece que a jogada tá controlada, né? Da mesma maneira do gol, aqui parece que a jogada tá controlada. O volante do Vitória consegue atrasar um pouquinho a jogada, você já tem a linha defensiva do Vitória, aqui bem estabelecida, montada. Então, aqui parece, pô, é muito difícil alguma coisa surgir nesse contexto, nessa situação. E o Coelho novamente destranca a defesa adversária e entra numa condição de finalizar. Então, assim, é muita habilidade, cara. É muita habilidade. Não é só a questão que ele tá acertando o pé. É como ele cria as chances. Como ele é protagonista do jogo dele. É um jogador que ele é muito autossuficiente, ele não depende dos outros pra as chances acontecerem, tá ligado? E, pô, obriga novamente o Ronaldo a fazer uma grande defesa. Aí você tem aqui, novamente, lado esquerdo, que a gente sempre fala como o Lucas Esquivel e o Tomacos Coelho formam um dos melhores lados esquerdos do futebol brasileiro e se entendem muito bem. Lucas... Calma aí, cara. Porra. Aqui tá uma vergonha esse tracinho, né? O Lucas Esquivel tenta a bola longa, qualifica a nossa saída de bola. Dá pra ver aqui uma saída de bola bem, bem apoiada. Os quatro defensores, os dois volantes, os Apele ajudando na saída de bola. Ou seja, o bloco do Vitória tá alto. O bloco do Vitória, ele tá tentando roubar essa bola numa zona que pegue o time do Atlético desprevenido. Então, o que que acaba sobrando? Acaba sobrando espaço em profundidade. E você tem aqui o Cueide conseguindo receber o passe nas costas do lateral do Atlético Goianiense. Eu tenho falado Vitória, né? Atlético Goianiense, desculpa. E o Cueide atacando as costas do jogador do Atlético Goianiense aqui com... com... toda a liberdade do mundo, mas também com toda a capacidade de explosão, com toda a capacidade de gerar esse lance em profundidade. E esse que é o legal do Cueide. A gente já viu aqui como ele conseguiu destrancar as defesas dos times adversários, enfrentando uma defesa mais postada, uma defesa mais sólida. Mas quando o time adversário sobe pra pressionar, ele também é uma arma que é muito perigosa. Então, jogando em transição, o Cueide também é um jogador muito... que apresenta muitas alternativas. Um jogador muito perigoso. Um jogador de... perigo mesmo. Sim, sabe? Tanto criando chances quanto finalizando. Chega na frente do marcador, o que mostra que tem uma capacidade física muito legal também. Olha que já tá na meiuca aqui do segundo tempo. Vamos lá. E, porra, assim... Se você tem um centroavante acompanhando a jogada, era gol, né? O Cueide basicamente queria outro gol. Da mesma maneira que ele criou o pênalti e você teve que ver o zagueiro do Atlético, o Aniense, chutando o Diório pro Diório não fazer o gol, o Cueide queria mais uma situação de gol. se o outro companheiro dele fizesse a parte dele, seria gol natural. E no último jogo a gente viu o Cueide criando chances pra Christian, o Cueide criando chances pro Nicão. Assim, vive uma fase muito iluminada. E a capacidade de criar as chances do Cueide eu acho impressionante. É um ponto muito criativo. É um ponto que mostra uma versatilidade muito grande. Seja jogando pela direita seja jogando pela esquerda. Vocês lembram a chance que ele criou cruzando a bola pro Pablo no último jogo? Dessa vez, pô, tá aí. Tá aí, não precisa inventar mais não. E mais uma vez, o Cueide... Olha isso aqui, cara. Vamos lá. Um, dois, três, quatro... Mas se você quiser pegar aqui, o Cueide literalmente encurralado. O Cueide literalmente encurralado. Literalmente encurralado. O que ele acaba de fazer? Estranca, filho. Todo mundo ficou pra trás, pô. E o que que acaba acontecendo? Ele entra numa condição de finalizar de novo. Agora, basicamente, um contra um contra esse marcador aqui. Sabe? Absurdo, pô. Absurdo. É o terceiro lance que a gente mostra. Que a defesa do Atlético estava apostada, o Cueide livrou, porra, a marcação inteira pra entrar numa condição de finalizar. Aí, pô, entra num cenário aqui que ele poderia buscar profundidade, ele poderia buscar o passe, mas o Cueide, ele tá tão confiante que ele vai buscar a finalização. E acho muito importante o Cueide adicionar a questão da finalização no jogo dele. E, novamente, pô, incomoda o Ronaldo, obriga o Ronaldo a fazer uma defesa. Então, não preciso nem falar que o Cueide vem sendo o jogador mais importante dessa reta final de temporada. E quando a gente fala da importância de um jogador, tem a importância tática, tem a importância técnica, mas tem a importância também de assumir responsabilidade. O Cueide não necessariamente era o jogador com mais responsabilidade pra matar no peito e falar, deixa comigo que eu vou tirar esse time do rebaixamento. Só que ele cresce no momento certo, ele ajuda no momento certo, ele entrega no momento certo, ao ponto de ser nosso principal jogador no momento que a gente mais precisava. São seis pontos que dá pra botar muito na conta do Cueide. São seis pontos que fazem o Atlético dar um respiro muito importante no campeonato brasileiro. E o Cueide mostra a personalidade de assumir um papel que a gente nem sabia que ele poderia assumir. Então, pra cima, Tommy. Pra cima, não tem mistério, não. Baila, baila tranquilamente que o futebol brasileiro tá cada vez mais aos seus pés. Eu tô empolgado, foda-se. Eu tô empolgado,